Orelha Quando te olho Bate mais forte O meu coração Guria Tu nunca foi minha Do jeito que eu tinha Pensado em te amar O vento que traz é o mesmo que leva Sonho de não ter chegado ao fim A mão que afaga sumiu do meu lado E o tempo não teve piedade de mim Deixou a tristeza O olhar de princesa E agora só fico pensando em ti Guria Beijava tua boca Te deixava louca De tanto te amar Guria Por que foi embora De um guri que chora De um guri que chora Pensando em te amar O vento que traz é o mesmo que leva O sonho de não ter chegado ao fim A mão que afaga sumiu do meu lado E o tempo não teve piedade de mim Deixou a tristeza Deixou a tristeza O olhar de princesa E agora só fico pensando em ti Guria Quando eu te olho Bate mais forte O meu coração Guria